A meliponicultura, na verdade, ela surge da mesma formação da apicultura. Então, apicultura quer dizer que são abelhas com ferrão. Então, nós somos a única cooperativa do Paraná a ser exclusivo de trabalhar somente com abelhas sem ferrão. O mel da Apis, ele é sempre denso e mais doce. E o das abelhas nativas, ele é sempre mais aguado, porque ele tem o teor de água maior. Então, ele é mais líquido e cada espécie tem um gosto diferente. Então, a gente tem cinco espécies. A jatai, que é o que a gente tem a certificação. Daí tem a mandaçaia, a tubuna, a urussu amarela e a mirim. As abelhas nativas são as abelhas que, na verdade, polinizam a floresta atlântica. Então, como elas são bem pequenas, elas conseguem chegar em flores, assim que outros insetos, outros mamis não conseguem fazer essa polinização. Então, ela tem uma grande responsabilidade no ecossistema. E elas são nativas da região. Então, isso já quer dizer que ela é, na verdade, super importante para o ecossistema. Menos de 3% da floresta atlântica está se concentrada na APA de Guaraqueçaba. Então, você tem um grande apelo, falando que o mel é da floresta atlântica, da APA de Guaraqueçaba. Então, você agrega um valor em cima desse mel. Então, cada uma delas tem um tipo de acidez. Uma é um pouquinho menos ácida, a outra é mais ácida, uma é mais doce. Então, cada uma tem a sua característica diferenciada. A nossa casa do mel é a primeira do Paraná e a segunda do Brasil. Então, a gente tem uma trajetória de 2001 até 2016, com grandes desafios, que são estar no mercado, conquistar um espaço. E o mel tem um grande diferencial. Normalmente, a gente utiliza um formão e uma espátula para abrir. Hoje, a gente está utilizando aqui uma faca de cozinha. Como você pode ver aqui, ela é bem dura para abrir, porque ela utiliza o própolis da natureza. Isso aqui, praticamente, serve como um isolante, tanto térmico, como um antibactericida dentro da caixa. Então, como você pode ver, isso aqui é o própolis. Esse própolis, quando a gente faz a colheita, a gente também raspa aqui, tira e faz um concentrado de própolis com álcool de cereais. E deixa decantar por 30 dias, para a gente utilizar o própolis. Também usamos esse própolis aqui para fazer iscas com álcool normal, para a gente poder fazer a captura da espécie que a gente quer, no caso dessa aqui, a Jatai. Então, como você pode ver, você pode ver, você pode ver, você pode ver, você pode ver. A Jatai.